Música Em Brasília, PMDB Mulher reúne representantes dos estados para discutir políticas de proteção à mulher. O encontro serviu para manifestar apoio à proposta de união, assinada na última segunda-feira pelo vice-presidente Michel Temer. Em um ano que o mundo volta a sua atenção para o comprometimento com a causa feminina, empoderamento da mulher e enfrentamento de todos os tipos de violência, o PMDB, por intermédio de seu núcleo feminino, lança programa voltado às mulheres. Em evento realizado ontem em Brasília, sob a coordenação da presidente do PMDB Mulher Nacional, Fátima Pelais, foi discutido também as estratégias do partido para as próximas eleições municipais e divulgado a nota de apoio ao vice-presidente Michel Temer, neste momento em que o país enfrenta turbulências políticas. É um momento importante, nós da executiva estamos também aqui tirando uma moção de apoio ao nosso presidente Michel Temer porque sabemos da sua importância para a vida do país e também do seu compromisso com a sociedade mais justa e mais fraterna. Então, nós mulheres PMDBistas estamos aqui manifestando o nosso total apoio para a nossa confiança ao nosso presidente Michel Temer. O encontro em Brasília contou com a participação da ex-deputada estadual Antônia Salles, que preside o PMDB Mulher Estadual, e da deputada federal Jéssica Salles. Elas disseram da satisfação em participar de um evento que discute temas que abrangem a ampliação da participação e representação da mulher na política, enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, defesa e saúde íntegra e inserção digna da mulher no mercado de trabalho. Hoje a gente respira políticas e estamos vivendo num momento bastante importante para o nosso país. E não podemos deixar a mulher de lado porque ela pode representar, é mais do que na população. A gente sabe que o número de mulheres é bem maior. Então, eu chamo aqui a todas as mulheres porque eu tenho total confiança que são plenamente capazes de fazer a diferença que às vezes existe e a mulher tem essa diferença porque ela tem a sensibilidade, tem o toque da sensibilidade. Nessa reunião trata-se disso e depois aqui o PMDB Central vai visitar os nossos estados para levar essa mensagem e aqueles que estão precisando da eleição de diretório, que não sabem como se faz a gestão, elas vão levar essa mensagem e ensinar para que elas possam também ter os seus diretórios municipais do PMDB Mulher.